Música Olha, eu quero deixar registrado aqui os meus sinceros agradecimentos a todas essas empresas que acabamos de mostrar. Porque são elas que nos ajudam nessa importante missão de levar até você, telespectador, as boas histórias, as nossas tradições e, claro, a economia do nosso estado. Então, meu muito obrigado a nossa nova apoiadora, Mel Faria, diretora da Rádio Taxa BC, uma das melhores empresas de taxa da capital. Agradeço também ao Marcelo Carneiro, da Bom Lixo, o Maurício de Paiva, do Cicobi Logecred, o Rafael Domenciano, do Parque Memorial de Goiânia. E agradeço ao Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, um dos mais completos do estado de Goiás. E ainda ao Fábio Alves, a Maria Carolina e a Maria Ângela, da Farmácia Oficinal. A todos vocês, o meu muito obrigado. E a Maria Ângela, da Farmácia Oficinal. Amém.